Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui com este iPad Mini 2 pra responder a seguinte pergunta. Se eu comprar um iPad desse aqui, eu consigo usar a Netflix nele normalmente? Eu vou responder essa pergunta, mas antes vou pedir que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações pra saber todas as novidades aqui do canal, beleza? Este iPad Mini aqui é o iPad Mini 2 e ele parou no iOS 12.5.7. É o mesmo iOS que parou o iPhone 6, o iPhone 6 Plus e também o iPhone 5S, o iOS 12. Junto com esse iPad aqui, pararam no iOS 12 também o iPad Air 1 e também o iPad Mini 3. Se você tiver um iPad Mini 3 é a mesma coisa, ele também parou nessa versão aqui, no meu por um acaso, tá no 12.5.6, não tá no 0.7, tá? Mas isso não muda muita coisa não. É só uma questão, é só uma atualização a mais de segurança, tá? Nesse iPad aqui eu tenho alguns aplicativos que muita gente me pergunta se dá pra baixar ou não. Então eu tenho o YouTube que funciona perfeitamente, eu tenho o PixArt e o Spotify que funcionam perfeitamente, tem o Instagram que eu uso, tá? E tem aqui com um sinalzinho, né? O Instagram que eu atendo vocês, que é conectado aqui ao canal, que é o Apple Tech Contato. Tenho também o Facebook aqui, o GarageBand, o Star Plus, tenho alguns jogos, o Messenger do Facebook, enfim, e vários outros. Não tem aqui a Netflix? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês que eu consigo baixar e também funciona. Fechou? Bom, vamos lá. Então, ó, eu já baixei a Netflix uma vez aqui e eu vou mostrar qual que é a dica, né? Uma das dicas que tem para você ter a Netflix e funcionar normalmente. Então aqui eu vou buscar a Netflix, tá? E vou baixar. Quando eu pesquiso a Netflix, ela aparece aqui pra mim e aparece aqui com uma nuvinha, tá vendo? Uma nuvem. Isso significa que eu já baixei ela antes, então eu vou conseguir baixar novamente. Se eu nunca tivesse baixado, ela iria aparecer assim, ó, obter esse site aqui, eu nunca baixei, não tá na minha conta, então eu nunca baixei. Então se você quiser baixar no seu iPad mini, você precisa baixar com o seu Apple ID em outro aparelho, pra poder aparecer a nuvem, tá? Então vamos lá, vou clicar aqui pra baixar e vou esperar ele baixar, ó. Vai perguntar se eu quero baixar uma versão anterior deste app, ou seja, uma versão mais compatível, tá? Isso não muda nada, funciona do mesmo jeito. Normalmente as atualizações são só questões de segurança, então não muda muita coisa, tá? Então eu cliquei em baixar, quero baixar sim, e ele vai começar a baixar aqui, tá? Eu vou esperar baixar e aí eu já mostro pra vocês que eu vou me logar e vou fazer funcionar este app aqui. Fechou? É, tá aqui ó, pedindo pra atualizar e tal, ó, abrir, eu já tenho aqui o Spotify, abrir aqui o Instagram, já tenho também. Ó, o HBO tem a nuvenzinha, tem aqui o Kylo, tem a nuvenzinha, enfim, aqui abrir, o Pinterest também tá pedindo pra abrir. Vamos deixar a Netflix, ó, tá baixando aqui, ó, tá na metade já. Vamos deixar ele terminar e eu já abro pra você e logo aqui, rapidamente. Pronto, pessoal, olha, acabou de baixar aqui, tá aqui a Netflix já. Vou clicar nela, que é a primeira vez que eu abro, né, depois que eu baixei. Olha aqui a câmera que eu tô gravando. É, e, olha, permitir notificações, vou colocar não, porque eu não preciso agora. Aqui deu algum errinho de internet, não tem problema, deixa eu aqui clicar em entrar. E aqui aparece e-mail e senha. Vou colocar aqui o e-mail, só um minuto. Coloquei aqui o e-mail, agora eu vou clicar aqui em entrar. Pronto, entrou aqui na minha conta, ó. É, pode ver, eu vou até sair aqui rapidinho, só pra você ver que a Netflix tava aqui. E agora eu consigo usar, normalmente, o aplicativo da Netflix. Aqui ele pergunta se eu quero a opção de baixar aqui, não. Deixa aqui dar um ok e aí tá os filmes aqui, tá. Pronto. Muita gente fala que abre, mas não funciona, tá. Então, vamos só escolher alguma coisa pra colocar aqui. Ó, eu já estava assistindo aqui o stand-up do Chris Rock. Vou colocar aqui, ó. Certo? Então, tá funcionando, normalmente. Não vou estender muito aqui o vídeo pra não dar nenhum problema. Pronto, saí aqui. E eu posso colocar qualquer filme, inclusive, baixar os filmes pra cá, pra assistir depois. Fechou? Bom, é o seguinte, só pra dar o recado aí. Se você não conseguir baixar nenhum dos aplicativos, manda uma mensagem lá no meu Instagram. Tá aqui nas informações desse vídeo e também tá no primeiro comentário. Eu vou tentar colocar no primeiro comentário. Beleza? Galera, então, significa que funciona, sim, a Netflix ainda no iPad Mini 2, iPad Mini 3 e no iPad Air, o primeiro. Fechou? Valeu? Deixa um likezinho aí no canal. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações aí pra saber todas as novidades. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.